Vamos combinar que este frio ninguém merece. Essa noite chegou a 8 graus aqui na minha cidade e eu acredito que você, que é aqui como eu, da região sul, está sentindo também esse mesmo desconforto. Eu sou o David Zeferino e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como ficar confortável aí no seu ambiente regulando o modo aquecimento do seu ar-condicionado. Antes da gente iniciar o vídeo, eu já vou pedir para você conferir se você já ficou inscrito no nosso canal e clique também no sininho para ativar todas as notificações para configurar o modo aquecimento com o controle remoto em mãos nós temos que localizar duas teclas aqui neste controle. Primeiro a tecla de liga e desliga e segunda a tecla de função que é esta tecla aqui ao lado da liga e desliga é nesta tecla que nós alternamos as funções do aparelho que é aqui em cima no display. Vamos lá. Ligamos o aparelho, pressionamos a tecla de modo até o símbolo alterar para o modo hit este que tem o desenho do sol e aí é só selecionar a temperatura desejada no modo aquecimento, o motor ventilador aqui ele fica bloqueado, ele não funciona ele fica travado até que toda a unidade ela aqueça depois que a unidade perceber através do sensor que o equipamento já está todo aquecido aí ele vai liberar esse fluxo de ar do ventilador já jogando esse ar quente direto aqui no ambiente no modo aquecimento a palheta de saída de ar abre totalmente direcionando o fluxo para baixo legal essa dica de configuração do modo aquecimento o modo hit se você chegou até esse vídeo pela palavra-chave mas este não é o ar-condicionado aí que você tem coloca nos comentários qual é o modelo e a marca do seu equipamento que eu vou fazer um vídeo dedicado mostrando como configurar aí no seu aparelho eu vou ficando por aqui e como sempre me despeço um abraço do seu amigo David Zifferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo